Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, hoje estou aqui no The Crew 2 e vou montar pra vocês aqui o Porsche Cayman S do Baron, tá? Mas eu vou usar aqui o Porsche Cayman GT4, beleza? Mas eu vou montar ele aí, o Cayman S. Ele é bem parecido com o Cayman S, beleza? Vou tentar deixar o máximo possível bem parecido com o do original do jogo, do Baron. E é isso, vocês me pediram bastante pra trazer bastante carros aqui de outros jogos, né? De Fall Speed, temas de Vozes Furiosos. Como eu já tinha esse Porsche aqui na minha garagem, decidi trazer ele. Estou pensando também em trazer alguns carros Hyper Cars aqui no jogo, tá? Eu já tenho uma graninha boa aqui pra comprar algum carro legal, beleza? E é nóis, vamos lá galera, vamos lá, bora. Mas antes, rapaziada, olha o ronquinho dele aqui, o original. Certo? Ele está original, rapaziada. Não mexi no motor dele ainda, tá? Vou mexer aqui no motor com vocês aqui agora. Pra quem não viu o vídeo passado aí, é que eu montei o Camaro, ficou lindo demais. Não vou nem ficar dando spoiler aqui pra vocês, tá? Mas vamos então aqui começar, galera, pela parte de personalização. Vou mexer pela parte de performance dele aqui primeiro, tá? Vou colocar aqui todas as peças boas. Pra gente fazer uma corridinha também nesse vídeo ainda. Eu nem vi quanto de velocidade que ele estava original. Mas até agora está dando 483 de HP. Vamos ver até o final quanto que vai ficar. Aqui, rapaziada, eu vou colocar essa carta aqui. Algumas cartas aqui tem alguns benefícios. Fui descobrindo isso ao longo aí da minha jogatina. Eu não sabia disso. Porque faz, tipo assim, eu comprei o jogo, joguei um pouquinho. E não fiquei apegado ao jogo, né? Pra descobrir certinho o que cada peça faz. Agora que eu estou entendendo o que cada peça faz e por que tem três benefícios. Enfim. Chegou com 779 de HP de roda e dando um total de 363 km por hora. Acredito que ele vai bater mais que 363 km, galera. Mas vamos lá. O único pneu que eu tenho aqui disponível é esse. Estou pensando também depois em comprar outros pneus. Bonitinho. Aqui eu vou deixar... Aqui, na verdade, eu não ia deixar a película azul. Eu queria uma película vermelha. Mas eu não tenho, galera. Então eu vou deixar sem película mesmo. Parte visual. Vamos lá. Ó, o capô direito tinha umas entradas de ar laterais. Era parecido com essa, só que era nas laterais. Não era no meio. Estou pensando em colocar esse, galera. Porque as que tem aqui na lateral é somente essas aqui, ó. Tá? Bom, eu vou colocar essa. Se ficar muito estranho, eu volto aqui depois e tiro. Para-choque. Fora o pretinho. Detalhe vermelho. Detalhe vermelho fica legal, hein? Só que sem detalhe também fica mais da hora ainda. Sem detalhe fica mais da hora. E com essa saia aqui também assim fica mais da hora. Deixar fora o preto. Deixar assim, ó. Deixar assim, galera. Ia deixar com detalhe vermelho, mas melhor deixar sem nenhum detalhe. A roda, galera, era mais ou menos assim. Só que não assim com um núcleo tão recuado. Deixa eu ver se eu acho uma aqui. Ó. Essa daqui. Essa daqui tá ideal, galera. Essa daqui tá ideal. Mas pera aí. Pera aí. Deixa eu ver se tem outras, né? Pera aí. Ó, essa daqui também daria. Porque às vezes tem outras rodas aqui que é bem parecida uma com a outra. O que muda é um pouquinho mais os raios, tá vendo? Essa aqui tem mais um pouquinho de raio. Raio que eu falo é essas pontinhas, tá, galera? Eu acho que aquela lá vai ser a ideal, né? Mas... Ó, essa daqui também ficaria legal. Só que ela tem um recuozinho na borda. Ahn... Qual mais? Essa daqui não. Essa daqui, ó. Fica legal colocar no MaxxRX7 do Toretto, hein? Hehe. Aquela ali fica legal. Eu acho que não vai ter mais outra não, hein, galera? Eu acho que não vai ter outra não. Ó, essa daqui também fica boa, hein, rapaziada? E essa daqui também. Eu acho que eu vou colocar essa daqui, galera. Essa daqui. A cor do ar, eu vou deixar essa cor mesmo cromada. Só que eu vou deixar um pouquinho menos cromada. Deixa assim, ó. Aumenta o tamanho. Aumenta o tamanho aqui também. E compra. Cor da pinça. Deixar a pinça vermelhona, né? Bonita demais. Escrito Porsche ali, ó. Muito louco. Retrovisor de fibra com detalhe vermelho. Vou colocar, tá? Pra dar um charme a mais. Essa é a lateral aqui. O que ganha, galera? É um detalhe de fibra de carbono. E o outro é um detalhe de fibra de carbono com vermelho. Vou colocar também. Aerofólio. Eita, que muda até a tampa. Não. Eu vou deixar esse aero aqui, galera. Esse daqui, ó. Sem nenhum detalhe de fibra, não. Farol com fibra, mano. Isso aqui é novo pra mim. Fica bem feio, hein? E o detalhe aqui embaixo de fibra. É o farol com fibra. Tudo da cor do carro. Eu acho que tudo da cor do carro fica legal. Só que aí o que muda é os escapes de fibra. Aí tem assim também, galera, ó. Vou deixar assim, galera. Assim fica mais bonitinho. E a interna, galera. Eu vou deixar vermelha. Por que que eu vou deixar vermelha? O cinto já é vermelho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ah, aqui vai mudar tudo. Mas o original, ó. O original o cinto já é vermelho com costura vermelha. A interna, tá vendo? É preto com costura vermelha e o cinto vermelho. Vou deixar aqui tudo vermelho. E aqui tem como eu selecionar o meio do banco, tá, ó. As portas e o cinto. Ou só as bordas do banco e o cinto. Ou somente aqui só o cinto, que nem tava original. Então eu vou deixar aqui só o meio do banco vermelho. E o cinto vermelho e as portas. Agora fica legal. Alcântara ou couro? Vou deixar, galera. Agora eu não sei se isso aqui é alcântara ou se isso aqui é couro. Mas eu acho que isso aqui é alcântara. Vou deixar alcântara. E aqui dá pra deixar black piano, detalhe cromado ou de fibra. Deixar black piano, galera. Ah, e essa interna ficou bonita, hein, mano? Essa interna ficou linda, mano. Certo, acabou por aqui. Eu vou colocar a decoração, né? Que é o meu vinil que eu já tenho aqui na minha biblioteca. E já volto. Certo, galera. Olha como é que ficou, mano. Eu vou colocar aqui na parte visual só pra... Não, na parte visual não. Eu vou colocar aqui na cor do carro pra vocês verem. Olha isso, mano. Ficou muito louco. Quero mostrar depois pra vocês também a traseira. A ultralateral. Ficou muito parecido, galera. Ficou muito parecido mesmo. Enfim, vamos procurar aqui uma corridinha pra fazer. Já vou aqui nas atividades que eu tenho. Eu tenho ainda bastante corridas pra fazer no Street Race. Ó, só fiz 69%, tá? De Street Race. A de Drift Drag eu já fiz 100%. Já trouxe até vídeos aqui no canal pra vocês verem aí depois, tá? Até aqui no canal. Pode conferir aí depois. E carro Hyper eu ainda não comprei. Então eu tenho que comprar ainda o carro Hyper pra mim fazer as corridas de Hypercar. Tem bastante corridas aqui ainda pra fazer, mas eu vou pegar uma aqui que eu não fiz. Aqui, galera. Essa daqui eu não fiz ainda. Então bora. Beleza, galera. Vamos lá, hein? O carro tá molhado porque tava chovendo quando eu saí pra fora, mas... Não sei porquê, né? Beleza, bora. Ó o bichão como é que vai, mano. Ó a F40, linda. F40 é bonita demais, né, mano? Bom, como tá na dificuldade fácil... Ou é normal... Tá na normal, na verdade, né? Então eu vou ganhar isso aqui fácil. Mas depois eu quero ir numa corrida difícil. Mas ele não é tão bom não, tá, galera? Eu tô sentindo ele muito pesado em comparação a Lamborghini Gallardo ou Porsche RSR. Ou também o Alfa Romeo e Julia Quadrifórmio. Esses cartas que eu tô falando aqui eu já trouxe no canal, tá? Caso vocês queiram ver, é só conferir aí na playlist. Eu montei uma playlist aí, ó. Escreto o Deku 2. Só tem vídeo de Deku 2, rapaz. 380, hein, galera? Eu até parei de falar o que eu tava falando aí porque eu apertei nitro sem pensar. 380, ele prometeu lá 360. Legal. Mas a Lamborghini também dá isso. Inclusive o Camaro, rapaziada. O Camaro que eu montei recentemente tá muito bom, mano. E o vídeo que eu fiz também, insano. Ficou muito louco também. Bom, vamos lá, rapaziada. 37% de corrida agora, né? Bora. 38% de corrida agora, né? 38% de corrida agora, né? Coloquei um pouquinho da câmera interna aí pra vocês verem, tá? Muitos de vocês me pediram isso. Perguntaram, né, se tinha câmera interna do Deku 2. E sim, tem, tá? Então coloquei um pouquinho pra vocês verem. É um pouquinho estranho, tá? Se comparado ao Forza, galera. O jeito que o carinha mexe o volante é um pouquinho estranho. Parece que ele não tá mexendo. Porque a diferença no Forza é que ele mexe mesmo. Uma curva assim, ó, que nem essa, o volante vira. E ali o carinha parece que nem mexe a mão. Mas, é até que legalzinho, né? Pelo menos tem câmera primeira pessoa aqui. A camerazinha do cockpit. É, rapaziada, o carrinho tá andando bem, tá? Tá andando bem, mas não é aquele carro pra você fazer aí os seus recordes. Não é. A impressão, assim, que eu posso passar pra vocês é que é um carro muito pesado. Se faz uma curva ou acelera uma retomada de curva, ele demora um pouquinho pra desenvolver. Certo, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo quanto que você gostou aí do carro. Se tem mais carros que vocês queiram que eu traga aqui no canal de The Crew 2, comenta aqui embaixo, né? Que eu vou fazer o máximo possível aí pra trazer pra vocês, né? Porque eu tenho pouco dinheiro. Mas eu vou fazer aí o máximo possível. Demorou? Se inscreva aqui, caso não for inscrito, beleza? Ative notificações de vídeo clicando no sininho pra você receber aí e também nos próximos vídeos. Me siga lá no Instagram, que é arroba LG Games. E eu venho nessa, um grande abraço, valeu e fui!